Olá pessoal, pessoal, estou indo no domingão aqui, estou indo em um encontro aqui, já estou chegando, vou filmar uns carros para você, tá? Encontro de carros antigos, aqui na cidade de Líder, em Itaquera. Aí, vou filmar para você, já estou pertinho já, já estou pertinho, aí vou filmar alguns carros aí, né? Fusca, Kombi, Buggy, filmar uns carros para vocês verem. Vai ser um vídeo bem bacana, então é isso daí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pessoal, tem muito carro, tá? Não vou conseguir filmar todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cabeixote, depois colocar o motorzinho turbo, aqui é os carrinhos mais comuns, tem uma cara bonita também, vou mostrar para vocês, o capô meio aberto, bacana, que bacana, Santanão, olha essa Kombi aqui pessoal, que legal, que bacana, aí ó, agora a molecadinha já, já leva a bicicleta e o carrinho da molecadinha, bonita, rebaixadinha, diferente, é isso daí, nossa, olha uma raridade aqui, raridade, hein? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 tenho vontade de ir ficando filmando aí. Tem muita vibração, né? Que eu não to segurando com a mão. Uma combosa aqui. Só falta rebaixar. Eu gosto de carro rebaixado, mas não tem jeito. Ahhhh. Na Kombi eu vou fazer o seguinte, eu vou andar com ela bem baixinha lá, vou mapear as ruas que não tem lombada, para mim andar na região lá, mapear as ruas, se eu vou para um lugar eu passo sempre aquela rua que não tem lombada, mapear, mas eu vou chapear tudo lá, se raspar não vai... Eu gosto de combi assim, baixinha, estou comentando com o pessoal aqui do canal, parabéns viu, isso aí meu amigo, olha o pessoal lá, joia, eita corujinha, linda, olha lá com a prancha e surf, em cima, família lá dentro, está um calor aqui pessoal, está um calor muito grande aqui, estou torrando, na hora que tirar a camisa, vai ficar as marcas na... Nossa, que coisa linda hein, a F-250, mais uma Kombi aqui, a estilo da minha né, karate, teto quadrado, pessoal, uma Kombi Clipper, tá, toda estilosa também, o teto totalmente estiloso, olha os detalhes aqui ó, olha que legal o para-choque que ele fez com a corrente, ele colocou uma corrente aqui ó, não fala-choque embaixo, uns detalhes, a lanterna bem né, bem escura, eu gostei das rodas hein, as rodas bicicleta, interiorzão dela, legal ó, bonito hein, reto fosco com os detalhes black piano, as maçarenta black piano ó, bem estilosa hein, gostei, filmar de longe aqui para vocês verem ó, aí a Kombosa, olha o teto dela ó, show, uma flecha de surf ó, bacana, gostei, tem rocalão, rito hein, esmala, pessoal, rocalão, 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 bonito hein, tem uma outra aqui, a pretona, fica a cara não né, pessoal, o Corsa com o motor do VEC está 2.0, olha que serviço bem feito, o próprio coxílio motor usa a barra de torção aqui ó, a reforçada né, acho que muda algumas estruturas por baixo, corcinha aí ó, corcinha, show né, pessoal, famoso Miura, super máquina, né, olha que lindo pessoal, famoso Miura, aí ó, é, nossa, que show, que show, que show, Miura, faixa peito, peito fosco por cima, a traseirona dela ó, debaixadinha, show hein, tem uma lateral aqui pra vocês verem ó, show hein, e tem uma puma aqui ó, uma puma vermelha, conversível, conversível, aí ó, eu acho o maior barato emblema da, da puma, vamos dar um zoom pra vocês verem ó, aqui ó, a manopla, bastante carro aqui pessoal ó, dá um 360 graus aí pra você ver ó, o espaço é bem grande ó, cada vez mais chegando pessoal ó, o espaço é bem grande ó, o espaço é bem grande aqui ó, show, corcelzinho ó, um kart em cima, aí, kart, estira o kart, estira o kart né, tá bom, filma assim pra vocês verem ó, movimento, movimento da galera, um chevetinho chegando, solta a leg lá, encantando, o pessoal tá alegre lá cantando, olha que fusca linda, a cor, que linda aí pessoal, olha isso, gostei dessa cor, eu quero fazer uma cuba tonalidade assim pessoal, dentro da Kombi, ou vai ser preto, ou vai ser claro, os dois, olha que legal o porta treco, o painel todo, deve ser vinil de madeira ó, revestido com vinil de madeira, mostrei o volante hein, show de bola, e o teto ó, com uma fusquinha aqui ó, muito bonito, filmando a joia rara aí, parabéns viu, meu irmão comprou uma Opala, está restaurando, é, peguei segunda-feira esse aí, nossa, já pegou assim já? Peguei assim já, é melhor que coloquei no GTS, também sou fã de Opala, coisa linda, cê é louco, para o trânsito hein, cê é doido, fusquinha, tem uma da Marlboro ó, aí eu te falava, para parar o trânsito né, trocou para um GTS ó, aí ó, coisa linda hein, uma Kombi rebaixada aqui, passando aqui a Clipper, bem baixinha ó pessoal, aí ó, um teto, baixinho ó, uma Foketa Hatch, ratão Ciro, ratão aí ó, olha que barato a porta, correntona também, alavanca de câmbio, leve top, aí, ai, tô rei já, porta estilo suicida, abre ao contrário, então é isso daí, mais uma Kombosa aqui, Ratch, vendendo os itens aqui bacana ó, olha que legal ó, tá linda, eu gosto de carro baixo, não tem jeito, sou fã de carro baixo, eu não gosto não, é sua? não, essa é dele, a minha azul, nossa sim, vou filmar ela lá também, tô montando uma Kombi, aí sim, eu vejo comigo, alarguei 20 centímetros, cortei ela no meio, alarguei 20 centímetros, aí sim, a BBS, coisa linda hein, show hein, coisa linda, tem dois opalas aqui ó, que eu vou filmar pra vocês, olha aí, nossa, que opalão lindo, aí Renatão, meu irmãozão, comprou opala também, nossa senhora, ficou bonito o preto com teto branco hein, Renato, vai ficar bonito o marrom escurão hein, tem que ser bem escurão, metallicão, mete, coloca o teto branco, olha que show que ficou o teto branco, um teto creme bem clarinho, nossa, os mais bonitos que eu já vi, não, tem uns bonitão né, tem uns SS bonito, olha que lindo, meu irmãozão aí, que logo logo tá copalão pronto, aí ó, Brasília, brancona, top, eu não sou expert em filmagem né pessoal, eu filmo bem estilo raiz mesmo, segurando o celular e, a minha filmagem é bem estilo raiz mesmo, segura o celular e tá filmando, mas filmo tudo, todos os detalhes pra vocês, o meu celular tem aquela função lá pra não, tripidar né, só que eu não coloquei não, olha a azulzinha aí, que bonita ó, que legal hein, muito bonita hein, tem uma Kombi lá que eu vou filmar pra vocês pessoal, que ela tá bem no cantinho né, muito linda hein, na Brasília hein, tem um diplomata aqui ó, aí pessoal, motorzão, motorzão turbo, aí ó, tá, aí eu falei, tudo bom, filmar o interior dela aí ó, interiorzão dela, olha que bom volante, legal ó, caramba, tô quase fazendo um volante pra Kombi viu, olha que volante bonito, um volante assim pra Kombi, o volante vai ficar show hein pessoal, interiorzão ó, olha a turbina pequenininha, total gira RPM, e a turbina é bem pequenininha mesmo, só pra dar um, só pra dar um tchan, vai dar um tchan, a fusca né, que eu filme, já filmei essa fusca, só que não joguei no canal né, gostei muito da entradinha de ar, que ele colocou aqui ó, a faixinha aqui, que ele colocou aqui ó, a fusca é muito bonita, fusca Itamar né, fusca estilo ratão, aí ó, já sequestraram uma pessoa aqui ó, olha que bacana, aqui, ele fez um rasgo ó, com certeza, na hora que acelera, a boca abre e fecha, com certeza, e barato ó, já cheio de rato aí ó, olha o interior dela, bacana hein, continuação, fusquinha, mostrasse do alto aqui ó, correr pessoal, que eu tô, solta, chegou, fombosa, a minha vai ficar baixa assim ó, pessoal ó, dessa altura ó, filmar aqui pra vocês ó, essa é clipper né, essa é combicliper, esse teto que eu coloquei na minha ó, a minha teto quadrada né, karate, teto combicliper, olha que bacana, baixinha hein, andar nessa altura aí tá ótimo ó, a minha vai ficar um pouquinho mais baixa, que depois a saia lateral né, que ela cobre lá né, ela cobre aquele pedacinho lá, vai ficar bem baixinha, tem a saia que acompanha né, ela na frente, atrás né, e na lateral, acompanha em volta a combi toda, mas bacana hein, gostei aí do tema, da temática dela, essas faixas aí, deu um, ficou show de bola, quem sabe futuramente eu jogo uma temática né, uma faixa, da Porsche, na lateral dela, ou do Senna, fazer homenagem ao Senna, que é bacana também hein, com a sua mão da baixa, eu não vou abaixar, eu quero pra uma outra, pulminha vermelha, pulminha vermelha, então é isso aí mais uma vez, essa área verde aqui ó, aqui ó, esse é o, esqueci o nome, vou filmar de longe aqui, pra vocês verem, esse é bem conhecido aí, mas esqueci o nome, Ford GT, não lembro o nome não, é bonito hein, bonito hein, bonito hein pessoal, vou dar uma traseira pra vocês, boa hein pessoal, encontrou bacana hein, mais um Opala, olha aí ó, olha aí ó, nossa muito louco o interior hein, olha no meio do banco, o nome da equipe, olha no meio do banco, esse é o modelo, o modelo mais, o mais novo ó, aquela Brasília que eu mandei, que foi a coisa mais linda, essas rodas BBS, ficou linda ó, e esse daqui ó, coisa linda, aí Renatão, o nome da equipe, pessoal, aí ó, é isso daí, olha lá pessoal, não deu pra filmar ó, aqui ó, esse é o verdadeiro Hot Roach, amigão, esse é o verdadeiro Hot Roach, valeu, o pessoal tava perguntando aqui no grupo, aí ó, vocês querem saber o verdadeiro Hot Roach, é aqui ó, aí ó, coisa linda, aí ó, nossa, olha só, meu Deus, olha que coisa, show de bola hein, demais, filmar o corcelzinho antigo aqui ó, GT, verdadeiro GT pessoal, olha que coisa linda, esse é um verdadeiro GT, totalmente original, restaurado, olha as rodas pessoal, olha que coisa linda, ele colocou uma roda, né, é da Vulcano ó, tarudinha, meio rebaixadinho, que coisa mais linda hein, olha o anteriorzão dela, o volante ó, você vê que tá sem esforço da porta né, tá ponteado lá ó, você vê que ainda tá em restauração, processo de restauração, mas já tá finalmente hein, que coisa linda, olha o motorzão, olha o motorzão do Marmery, que fez aquele barulho pessoal, veja linda hein, cofre maravilhoso, tudo inox ó, tem um coletor de inox, radiador inox, ter cru de inox, banqueira tudo, cru de inox, barulho, 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 linda hein, show, filma dentro, V8 ó, V8 canetes, Futec 450, igual a minha hein, a Futec hein, 450 aí ó, show, os reloginhos, bacana hein, e é o Maverick GT tá, não é qualquer um não, a bradeira dele é linda ó, Maverick GT, tem uma miniatura aqui também ó, então é isso daí meus amigos, filmar aqui ó, a cara, aqui já é o carro da equipe pessoal, corcelzinho ó, corcelzinho, corcelzão, coisa linda, nossa, coisa linda esse corcel pessoal, tá vendo pessoalmente, aí ó, ó o nome da equipe, logotipo da equipe aí ó, pé de bode, aqui porque eu tô pessoal, minha nova equipe, o logotipo aí ó, minha Kombi do meu amigo aqui também ó, Kombi linda hein pessoal, aí ó, aí ó, os bancos, olha que legal, olha as rodas, que bacana que ele colocou, visita da equipe, aí o pessoal aí ó, pessoal da equipe, olha o bug do meu amigo, que coisa linda, aí ó, não é bug, é, meu amigo, como que chama? Baja Bug, como? Baja Bug, Baja Bug, falei errado pessoal, desculpa, é Baja Bug, que legal hein, nossa show, você fez matemática top hein, esse daí, aí pessoal, corcelzinho aqui do pessoal da, da equipe, bag bod, bag bod, todo originalzinho, placa preta ó, olha os bancos original ó, mandou colocar as faixinhas lateral ó, top ó, originalzinho, coisa linda, e placa preta hein, placa preta, a fusquinha aqui do colega meu também da equipe ó, originalzinha também, linda hein, bag bod, essa fusca top demais, olha o parouco que ele colocou, enjoado hein, tá terminando o projeto ainda aqui ó, o parouco, é um barato, o para-choque dela aqui ó, e a kombé que eu filmei para vocês ó, né, música, A CIDADE NOVA Pessoal, a combi baixa, do jeito que eu vou deixar, mas como eu fiz a saia lateral, vou ter que deixar um pouquinho mais alta, tem que deixar na lei, 10 centímetros, aqui está mais baixa, olha isso, eu acho que é a suspensão A, mas nem o chevetinho aqui também, mas nem igual a minha, baixinha, 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 com bosa, a altura que eu quero deixar, um pouquinho mais alta, é isso daí, Amigos, encerrando o vídeo aí, quem é novo se inscreve no canal, vou acompanhar um pouquinho aí que eu fiz na Kombi, e esse lindo evento aqui perto de casa, filmei daquele jeito, estilo bem raizona, segurando o celular, os carros estilo raiz, do jeito que eu gosto, e é isso daí meus amigos, Terminando o vídeo, um vídeozão aí do canal Local 87, conhecendo minha nova equipe, agradecer a todos aí da, né, do Pé de Bote, da minha nova equipe que eu estou participando, é isso daí meu amigo, uma, uma ótima semana para todos aí, fique com Deus, fui! Tchau, tchau, tchau!